E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje eu trago para vocês o unboxing e review da placa controladora ARGB da marca Coolmoon. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui com uma plaquinha controladora ARGB da marca Coolmoon. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Eu paguei cerca de R$ 75,00 e adquiri no AliExpress. Eu vou aqui em cerca de 15 dias. Então eu vou estar abrindo ela aqui e mostrando para vocês. Olha galera, tirando aqui da embalagem. Uma caixinha pequena, mas um pouco pesadinha. Então está ela aqui. E por que eu adquiri essa placa? Eu tenho aqui uma plaquinha controladora ARGB da Cooler Master. Então galera, eu tenho esses coolers que eu adquiri da Cooler Master. Vou tentar melhorar um pouco a eficiência do meu computador. Meu computador é um computador antigo. É uns 5 de primeira geração. Até passou na hora de eu estar trocando ele. Só que eu queria melhorar a eficiência dele. Porque como eu uso esse computador para renderizar, fazer meus trabalhos. Inclusive aqui para o YouTube. Então eu mexo com o processamento um pouco pesado. Apesar do computador ser velho. Mas ele dá conta aí do gasto. Eu sei que já chegou a hora de trocar. Mas enfim. Eu queria melhorar um pouco a refrigeração dele. E também dá uma melhorada no visual. Então eu acabei optando por coolers da Cooler Master. E sendo coloridos. No caso ARGB. Só que a minha placa não aceita. Então para funcionar. Você tem que estar utilizando essas plaquinhas controladoras. Só que essa placa controladora da Cooler Master. Na minha placa da ASUS. Não fica muito bom não. Dá uns conflitos. Tem que fazer uma gambiarra. Usar um hub USB 3.0 externo. Enfim. É uma gambiarra meio chata. Então toda hora tem que ficar reiniciando. Dá conflito com o meu SSD. Enfim. Não ficou bacana. Então a minha ideia. Foi partir para uma plaquinha controladora RGB. Da China. Que eu vi uns reviews muito bons. Dessa plaquinha. E que seja algo mais simples. Com controle remoto externo. Sabe. Eu seleciono a cor que eu quero e fique. Não que tem que ficar abrindo software. Mexendo ali. Aqui. Dá pau. Problema. Enfim. É um saco. Então eu acabei adquirindo essa plaquinha. Vi a galera comentando que ela é muito boa. Inclusive a própria plaquinha. Ela tem a função RGB. Fica trocando as cores. Então eu achei bacana. Então por isso que foi a minha ideia. Ter adquirido essa plaquinha. Então eu vou estar abrindo aqui. E mostrando para vocês. Vamos ver o que vem aqui dentro. Eu peguei a versão preta. Que eu preferi não pegar a branca. E aqui temos uma plaquinha. A marca é essa cor. Nada aqui embaixo. Parece que é uma fita. Ou é imantado. Deixa eu ver aqui. A gente já faz o teste. Está imantado galera. Fizemos o teste aqui. E aqui no redor dela. Então aqui a gente tem a entrada de energia. Da plaquinha. Que deve ser SATA. Temos a entrada RGB. Três pinos. E a PWM quatro pinos. Então temos aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Então temos oito entradinhas. Também distribuídas aqui. Temos mais duas entradinhas RGB aqui. E aqui temos também uma entrada de força. Deve ser a principal. Tem um botão reset. E uma saída aqui. Está assim. E aqui temos os LEDs. LEDs. Pequenininha. Bacana. E vamos ver como que funciona, tá? Temos aqui também. Ó, temos o cabinho de força, né? O SATA. Temos aqui o cabinho PWM, né? Para ligar na... A gente está ligando na placa mãe. E temos aqui mais alguns conectores. Então, bacana. Temos um controle remoto. Controle remoto simples. Tá? Liga e desliga. Algumas opções de efeitos. Cores. Tá? Deve ser o automático aqui. Controle remoto padrão, né? Que vem com diversos dispositivos. E por último temos aqui o manual de instrução. Manualzinho, ó. Bem simples, ó. Então, bem básico mesmo, ó. É um controlador daqui RGB, ó. De 5 volts e 3 pinos. Que é esse aqui. Temos o SATA. Que é a energia, né? Da plaquinha. E temos o... O conector... O de... Do PWM, né? Para controlar as rotações da placa... Da placa mãe. Referente aos coolers. Tá bem completinho aqui, ó. Esse kitzinho aqui. É legal. PWM... Provavelmente é esse aqui, ó. 4 pinos para ligar na placa mãe. Então, eu vou estar ligando aqui no computador para ver como que funciona aqui. Mas, aparentemente, é bem bacana esse kit. Ó, galera. Falando do manualzinho de instrução, né? Além dos conectores, né? O controle e a placa. Aqui a gente também tem as ligações, ó. Como eu acabei me referindo. Se eu ligar os coolers, né? Até 4. 4 desse lado. 4 desse. 2 barrinhas. Eu tenho a entrada PWM. É o para ligar na... Na CPU Fan, né? De 4 pinos. Que controla... Ou os coolers. Temos aqui a entrada RGB, né? Para me ligar, provavelmente, na placa mãe, né? Que se tivesse a entrada de 3 pinos, 5 volts. Ou... Também tem uma saída aqui especial da Gigabyte. O cabo SATA. Temos aqui um controlador liga e desliga aqui, para fazer um reset da placa. Então, bacana. Embaixo, o controle remoto. Bem... Bem simples mesmo, ó. E aqui, algumas questões de direções do cooler. Aqui perante a sua instalação. Então, galera. Agora eu vou estar testando, instalando essa plaquinha, para ver como funciona no computador. Para ver se vale a pena. E ver se é melhor do que a da Cooler Master. O meu gabinete é o da Cooler Master. Uma versão da NVIDIA. É o CM690, tá? Gabinete antigo, mas bem bonito. Tá? Aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Eu tenho um cooler RGB da Cooler Master. O MF120 Halo, aqui na frente. Tem um aqui na parte de baixo. Tem um nessa gradinha. E tem um aqui na parte de trás. Então, por enquanto, eu tenho 4 coolers RGB. E eu tenho 2 aqui em cima, que não fazem nada. Só apenas coolers. E em breve, vou estar trocando eles. Então, eu utilizo ali uma placa-mãe da ASUS. E aqui dentro, a gente tem a plaquinha. Note que ela troca de cor, ó. Conforme os coolers. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Para vocês verem, ó. Aí, galera. Então, aqui é o controle remoto dela, tá? Então, tem um botão liga e desliga. Basicamente, eu consigo ligar e desligar. Aqui é automático, ó. Então, ele inicia. Ele vai fazer uma série aqui de efeitos, tá? Temos aqui a velocidade. A troca de efeitos. Ó. Enquanto eu posso para frente ou para trás. Aqui é a intensidade da luz do cooler. Aqui eu consigo desligar. Vou ligar o cooler conforme a placa-mãe. E aqui são efeitos RGB, ó. É bem interessante aí. Diversas cores. Esse aqui que é a velocidade dos coolers, ó. Eu consigo estar praticamente desligando eles, ó. Parou todos. E aqui eu consigo estar controlando. É bem interessante essa função, ó. Consegui aumentar a velocidade aqui, ó. Parou de novo. Vamos desligar. Você consegue estar controlando. Então é interessante. Tá. Deixa eu desligar aqui um pouquinho para mostrar no escuro. Alexa. Desligar luz quarto. Então galera, ó. Desliguei, tá. A gente tem a parte frontal. Temos aqui os coolers. E a plaquinha também, tá. Ela fica trocando. Eu coloquei no efeito arco-íris, né. Que é o primeiro aqui, ó. Então ela fica mudando de cor. Então é bem bacana. Não está pronto ainda, tá galera. A fiação aqui. Vou dar um tapinho aqui com o tempo. É demais para ele estar fazendo os testes aqui. Preciso terminar aqui as instalações. Mas eu gostei, viu. Controlinho bacana, mas às vezes falha, tá. Mesmo você apontando aqui, não pega direito. Mas é interessante. Então galera, aqui é a plaquinha instalada, tá. Tá na função aqui arco-íris, né. Então note que conforme o cooler muda a plaquinha também. RGB também. Fica de cor. Então é bacana. Aqui embaixo, como vocês reparem, estão instaladas as minhas quatro saídas. As quatro entradas, né. RGB mais os quatro PWM. Tá ligado no SATA. É bem interessante aí. Ali tá saindo... Eu fiz uma extensão aqui provisória, né. Um splitter ali do cabo PWM. Que fica atrás do processador, no meu caso, né. Então ali, só tô testando ali também, né. Tem que mexer aqui certinho. Acabar os testes. Então galera, essa aqui é a plaquinha. É comum, tá. Pra quem tem computador antigo, é um bom benefício. Eu utilizo uma placa-mãe da ASUS. Uma P7, P5, 5D ali. Meu processador é um Intel i5 750, primeira geração. Tá quebrou um galho aqui, tá. Meu computador é antigo. Mas é com ele que eu edito os vídeos aqui pro canal. Espero em breve aí. Tá trocando ele. Passando aí pra um AMD ou um Intel. Gerações mais novas. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima.